Música Olá amigos do canal Spook Houses Casas Assombradas Rodrigo aqui novamente gravando mais um unboxing pra vocês É uma playlist interessante que a gente coloca que é o bate-papo semanal com os inscritos onde a gente tem algum assunto específico ou alguma coisa interessante que eu queira mostrar a vocês Bom, são seis e meia da tarde, eu recebi hoje uma encomenda que veio do Nepal Nepal Crafts Products Eu não sei o que é, tem muita coisa que eu acabo pedindo e pelo atraso que estamos tendo no correio são seis meses mais ou menos esperando até um conjunto de incensos pra vocês terem uma ideia Tá lacrado, ainda não abri, eu não sei o que é Eu estou muito curioso Algumas coisas chegaram, mas eu nem fiz o unboxing porque eram coisas simples Eram algumas varetas de incenso que são mais difíceis de encontrar aqui em São Paulo Alguns outros produtos pequenininhos que não valeria tanto a pena Mas eu acho que esse daqui é grande e vale a pena Vamos ver o que é, eu vou colocar a câmera virada aqui pra minha mesa e a gente vai abrir junto e eu vou comentar o que que realmente é Eu sei que tá faltando algumas coisas aqui pra chegar em casa E eu espero que seja isso porque muita coisa ainda não veio Então eu vou colocar a câmera aqui virada pra mesa e a gente vai fazer o unboxing como geralmente a gente utiliza Então, bora pra cá Tá bom? Eu sei que vai ser meio complicado porque o que mais chama atenção na minha mesa é o meu teclado Colored, não é mesmo? Mas vamos lá Tá lacrada Tá aqui Nepalcraft Não tem meu endereço Eu tirei a etiqueta que tinha meu endereço E vamos ver o que eu recebi E... 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 Tchau, tchau. Olha isso. Bom, falando neles, olha que legal isso aqui, tá? É um conjunto de incensos aromáticos e ervas medicinais, tá? Com substâncias auspiciosas para serem utilizadas. Olha, olha que louco, vem com um lacinho que você abre. Olha, olha... Nossa. Isso sim é um incenso nepalês, tá? Ele é chamado de Karma Incense, ou Attribute to a Good Karma. Eu acho que vai ter muito inscrito que vai adorar que eu faça tratamentos utilizando esses incensos para auxiliá-los. Olha a qualidade disso e umas coisas que vêm aqui junto. Tá? Olha que legal. Olha a atenção que eles têm com os produtos. Que espetáculo que é, tá? A vareta aqui está presa dentro de um papel. É um papel de seda. Tá? Eu vou puxar. Vamos ver se sai. Porque ela está bem presa. Nossa, ele é muito forte, tá? Veio um quebradinho aqui nesse daqui, mas tudo bem. Tá? Olha como eles vêm. Aqui deve ter umas 20 varetas. 3, 6, 9... Deve ter umas 30 varetas aqui dentro, tá? Olha o tamanho. É um conjunto de ervas. Então, eles misturam muitas coisas aqui dentro. E já vêm com o próprio incensário. Então, você coloca ele aqui e acende. Geralmente é legal colocar ele em cima de um pires ou alguma coisa assim. Por quê? Porque vai consumindo e ele vai caindo e pode sujar o móvel ou alguma coisa assim. A gente coloca geralmente um pires embaixo. Tá aqui, ó. Karma Incense. Então, são incensos extremamente elevados. Em termos de qualidade. Que contém 56 tipos diferentes de plantas medicinais. E isso favorece a estimulação da digestão. Promove o esplendor físico e a estabilidade mental e a clareza da mente. Tá? Tá aqui. São incensos, eu acredito que são todos iguais, mas veio de lá, tá? Isso aqui são incensos nepaleses. Eles são utilizados geralmente em alguma cerimônia. Não são incensos que são recomendados que eles sejam acesos aleatoriamente. Então, vocês têm que acender geralmente em cerimônias. É igual, a mesma coisa, tá? Fechadinhos. Tá? É uma bela caixa. Tá? Rígida. Tá aqui, ó. Então, aqui tem escrito exatamente o que eu li. São 56 diferentes aromas e plantas medicinais. Produzido por Buddhist Incense Udiog. Udiog. Katmandu, Nepal. Tá? Tá aqui, ó. Katmandu, Nepal. São incensos específicos utilizados, então, em cerimônias. Geralmente, eu acendo esses incensos quando nós utilizamos para oração, para meditação, para alguma prática religiosa, ou quando eu realizo os tratamentos nas pessoas, nos meus pacientes, nas pessoas que precisam passar por tratamento. Sejam eles físicos, emocionais, mentais, espirituais, kármicos, ou até mesmo financeiros, tá? Então, eu acendo aqui em casa e isso ajuda a trazer bons fluidos, tá? Então, são quatro conjuntinhos, né? Dois e dois. E eu utilizo demais. Tá? Esse aqui é a primeira vez que eu estou adquirindo, tá? Eles mandaram para mim. Eu vou estar experimentando e digo para vocês se realmente eles são bons ou não para o ambiente. Mas, a priori, independente se eles são bons ou não, incensos têm finalidades. Nesse caso, a finalidade, ele chama-se Karma Incense, tá? Eles são incensos relacionados a problemas. Então, ele ajuda a problemas físicos, mentais, emocionais. E é para isso que nós utilizamos, para ajudar as pessoas ao longo dos tratamentos, tá bom? Mas, só para vocês verem a diferença do incenso brasileiro, que quando a gente compra em lojinha, paga, sei lá, um, dois, três, cinco, dez, quinze reais, tá? Dependendo, tem caixa que custa quinze reais, do incenso nepalês, que muitas vezes um incenso nepalês desse custa três dólares. Três, três dólares uma caixa completa de incenso com uma qualidade assustadora, tá? Então, o que vocês compram no Brasil, olha só a diferença. E mesmo pagando o frete, acaba saindo muito mais em conta pela qualidade do produto que nós temos lá fora, tá? Incrível, muito legal. Mesmo sendo um unboxing de incenso, eu não sabia que era incenso, para vocês verem a diferença do que nós trabalhamos lá fora, do que nós temos aqui. Existem outros incensos lá fora, para finalidades específicas, tá? Incensos para cerimônias budistas, que são mais direcionadas a figuras, a deidades. Seja o Rio Sancho, seja para qualquer um, para Buda, Siddhartha Gautama, para Troma, para qualquer outra divindade que você possa estar direcionando a sua fé como se fosse um sistema devocional de altar. Então, você tem o seu altarzinho, acende um incenso específico para uma deidade que você precisa atrair para você ou exercitar o direcionamento da sua crença, da sua fé ou mesmo aproximar a sua crença para mais perto de você ou criar mais força para você. De novo, olha a qualidade disso comparado com o que nós temos no Brasil. Rígido, duro, incrível. Vale a pena comprar lá fora, eu incentivo sim. Aqui no Brasil, infelizmente, os incensos não têm uma qualidade tão boa assim e não são específicos para as finalidades. Lembrando que incenso de sal grosso, incenso de canela, esse tipo de coisa é muito complicado lidar, parece mais abrasileirado do que realmente a prática necessita. Incenso de sal grosso não funciona, esses incensos de canela para atrair prosperidade não funcionam. Esses daqui são incensos nepaleses, feitos à mão, artesanalmente, pelos próprios monges, em grande maioria, com a finalidade. E muitos desses incensos já vêm abençoados pelos próprios monges nepaleses. Então, vale a pena comprar lá fora, tem sites que eu indico, esse Nepacrafts é muito legal para compra de incenso, tem o Potala Gate, tem vários sites interessantes que vale muito a pena. Tá bom? Bom, meus amigos, voltei a câmera aqui para a posição original, eu espero que vocês tenham gostado, eu adoro, acho muito legal esse tipo de coisa. Ele é bem, bem forte o cheiro, é um cheiro de planta mesmo, planta, mas ele é, ele é mais adocicado, tá? Mas muito legal, para quem quer incenso, gosta de incenso, recomendo que dêem uma olhada nos sites lá de fora, tem umas lojinhas lá fora que valem muito a pena. Às vezes o frete sai 10 dólares, mas mesmo assim, se você diluir o valor do incenso, vale a pena comprar. Uma caixa dessa custa 3 dólares, o que é o dólar de hoje, pode ser 10, 12, 12 reais uma caixa desse tipo, e diluindo o frete, vale a pena comprar em uma quantidade maior, tá? Deem uma olhadinha, depois se vocês escrevam nos boxes quais tipos de loja que vocês gostam, quais são as lojas que vocês costumam comprar lá fora, quem sabe vocês tenham umas lojinhas mais legais do que eu já compro, mas independente disso, quem manda para cá são os meus grandes amigos das lojas lá de fora, os meus amigos do Potala Gate, do Nepal Crafts, que eu adoro, adoro aqueles caras, carequinhas que sabem muita coisa do budismo. Bom, espero que vocês tenham gostado desse unboxing, vejo vocês então nos próximos unboxings, que eu sei que tem muita coisa vindo, e eu estou aqui na expectativa, correios, por favor, me ajudem, tragam as minhas mercadorias rapidamente, para que meus inscritos possam conhecer cada vez mais sobre esse universo, que nós não conhecemos, estamos nos familiarizando cada vez mais. Muito obrigado a todos, não se esqueçam, lojinha casasassombradas.com.br, tem lá a canequinha do canal, tem coisas legais para vocês, olha só, canequinha do Spook Houses, tá, fui eu que escolhi esse desenho, tá, dê uma olhadinha, vale a pena comprar, esta daqui é a minha, fica aqui em cima, o meu universitário fica aqui, ó, tá, já tem o videozinho de quem são os universitários no canal, quem não sabe, dê uma olhadinha lá, vale a pena, e para aqueles que precisam de ajuda, tratamento para suas enfermidades, lembrando, não só enfermidades espirituais, mas qualquer tipo de enfermidade, seja ela física, emocional, mental, espiritual, kármica, financeira, por que não, coisas que atrapalham aí a nossa prosperidade, por favor, encaminhem para limpezasdecasa.gmail.com, lá vocês vão ter passo a passo de como devem proceder com relação ao que fazer, para que recebam essa ajuda, esse auxílio, tá bom? Muito obrigado a todos e vejo vocês então nos próximos vídeos e bons sustos ou bom unboxing a todos nós.